E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos, mais um momento de estudo. Estamos de volta, né, Berenice? Que bom que o pessoal estava muito preocupado, muita saudade, eu também, com muita saudade da sua vozinha. É que eu viajei e eu tive uma experiência muito incrível, porque nós fizemos parte de uma caravana de estudo pelo interior do Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, conhecemos muitas casas, foram mais de 50 casas espíritas, muitos estudos e muitas coisas interessantes, sabe? E olha uma das experiências, nós fomos numa cidade que a cidade não tem ninguém desempregado, sabe? Que beleza, né? Uma cidade arrumada, uma cidade limpa, pequena, mas financeiramente organizada. E só tem um centro espírita nessa cidade e nós ficamos sabendo que o índice de suicídio nessa cidade é muito alto. Interessante, né? Interessante. Muito bom. É uma cidade religiosa, porque a cidade, ela é da imigração alemã, né? Então, é uma cidade que ou as pessoas são católicas ou são luteranas. Então, as pessoas têm uma ligação com a igreja, as pessoas frequentam a igreja. Tem a religião, mas não existe a religiosidade, não existe o vínculo com Deus. Porque quando existe vínculo com Deus, existe vínculo com a vida. Quando a gente se vincula a Deus, nós estamos nos vinculando às leis divinas. Quando a gente se vincula apenas à questão da religião, sem a religiosidade, só a religião em si como instituição, como um momento apenas de você ir lá para ser visto, como num momento de barganha, como num momento social, exatamente, né? Então, isso foi... É interessante, Berê, que isso tem tudo a ver com essa questão de Evelina e Ernesto na hora que a gente procura um sacerdote, não é? Porque, na verdade, quando a Evelina quer procurar um sacerdote, no fundo, no fundo, ela quer saber se é a mesma coisa, né? Se é a mesma coisa. E ela se surpreende, nós tivemos no capítulo passado, sobre o julgamento, assim, a fala do sacerdote, a humilha, vamos dizer assim, bem diferente do que ela estava acostumada, né? Trazendo realidades espirituais. Interessantíssima. A ponto de elas saírem dali, ela e o Ernesto saírem dali, pronto para buscar algum trabalho. Quer dizer, como se o padre fosse, vai trabalhar, que aí você resolve. E aí a gente vê que é a vivência da crença, não é, Hugo? É isso aí. Então, nós que estamos na doutrina, que estamos estudando esses livros, olha, que fiquemos muito atentos. Que a gente estude, não só preso à história em si, mas que essa história desse livro, que ela se encaixe no nosso dia a dia, mas que cada um se enxergue um espírito imortal, numa continuidade sempre da vida, reencarnação após reencarnação. Que a gente medite sobre a vida espiritual, porque nós encontramos, assim, um vazio muito grande. Nós fomos em muitos lugares que tem casas que não fazem trabalho social, porque não tem o que fazer, não tem ninguém necessitado materialmente. Materialmente, é. Mas tem as pessoas famintas desse acolhimento, famintas da verdade. E como Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos o que é necessário para evoluir, veja, a resposta não foi trabalho social. Não. Porque em um lugar que não tem. Exatamente. Na Europa, a gente vê três países mesmo, em que não há necessidade dessa questão social, não é? Exatamente. Ou quando a gente se envolve em alguma coisa social, a gente apenas coloca o financeiro. Isso. É como se as coisas. Mas a gente tem que se lembrar que nem só de pão vive o homem. Exatamente. Então, o que Jesus quis dizer? Nem só de pão, nem só de matéria, nem só de coisas vive o homem. Então, de que que vive? O que que a gente precisa? Então, nós precisamos compreender essas vidas, esses personagens, para nos compreendermos que sejam pontes para que cada um chegue até a si próprio, né? Nesse conhecimento. Então, dando prosseguimento nesse estudo, nós estamos nesse momento no capítulo 13, que são tarefas novas. Então, no meu livro a página é 103, mas na deusa já é 101. 103 também. É, 103 também a minha. É isso aí. Então, o Ernesto vem falando, né? Vem fazendo uma pergunta. Olha a pergunta que ele faz. E por que Deus permite a formação desses quichos gigantescos de perturbação e desordem? É, vocês lembram que eles estão entrando numa região trevosa, né? Se Deus sabe tudo e pode tudo, como é que Deus permite a criação desses cítios? É uma pergunta, gente, que quando a gente vive, não é, Berenice? É um hábito muito interessante. Eu vivo a minha realidade sempre olhando o exterior. Eu acho que eu não tenho responsabilidade nenhuma por nada que me acontece. Então, é por quê? É porque choveu? É porque o outro não me cumprimentou? É porque o dinheiro não veio? Tem gente até que briga. Olha, eu já vi uma coisa. Tinha uma pessoa, até da família, que eu ri muito. Ela falou assim, tia, por que a senhora não quer essa leiteira? Ela disse, ah, porque essa leiteira derrama muito leite. Quer dizer, essa leiteira é uma porcaria, ela derrama muito leite. Então, observa só, gente. Quer dizer, não é a minha desatenção que faz o leite derramar, minha leiteira. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, que virou até uma metáfora. Eu falei, gente, quanta coisa é da nossa vida que eu acho que é por causa de alguma situação externa e não avalio a minha condição interna, né? Então, quando eu vejo, como ele fala aqui, os espíritos têm que andar até com aparelhos, como se fossem aviões, tudo isso, né? Porque é uma área muito grande, a treve é grande, a região areosa é muito grande. Hoje, aparentemente, eu posso dizer, mas por que Deus, que é onde está Deus que deixou isso acontecer? Mas isso aconteceu por quê? Porque as pessoas criaram essa ambiência, não é? É isso aí. E a gente, essa pergunta que ele faz é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos, né? E aí o irmão Cláudio responde, ah, meu amigo, sempre que indagamos de nossos maiores por que não interfere a divina providência no campo da inteligência corrompida no mal, a resposta invariável é que o Criador exige sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho de evolução que melhor lhes pareça, seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama. Gente, isso é forte, não é? Verdade. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade, creiam nele como possam, conservem as inclinações e gostos mais concentrâneos com o seu modo de ser, trabalhe como e quanto desejem e habite onde quiserem. Somente exige, e exige com rigor, que a justiça seja cumprida e respeitada. A cada um será dado segundo as suas obras. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. Então, só dando uma paradinha aqui, vamos estudar cada um dele, porque cada um será dado segundo as suas obras. Isso aí Jesus já deixou bem claro, né? Que a gente reconhece cada um pelas suas obras. E essas obras não são coisas materiais. Isso, porque a vida a gente pensa, né? Ah, mas eu não tenho uma obra, né? Eu não faço um trabalho. A gente fica olhando a vida até a movimentação do outro, né? Exatamente. E não é essa, até porque, né, Berê, a grandiosidade de uma obra não é pelo aspecto exterior, é o que é feito no pequenininho, na alma de cada um, e na nossa alma, não é? Gente, isso a gente vai medir, alguém, isso é a grande dica que Jesus deixou pra gente. Conhecerei os homens pelas suas obras. Essa obra não é tamanho de coisas, não é número de palavras bonitas, isso não é nada do exterior. Essa obra é uma obra moral. Porque às vezes a pessoa tem livros e livros publicados, fala brilhantemente, mas moralmente, sem ser moralista, mas a moral da pessoa. Qual é a obra de moral dela? E é engraçado que no evangelho tem uma parte que fala, né? Não vai ser perguntado, que trouxeste, mas quantas lágrimas enxugaste, né? Quanta consolação você levou. Então é isso, e muitas vezes até numa coisa assim, você fala, olha, peraí, daqui a pouco vai melhorar, isso vai passar. Uma coisinha à toa. Isso aí representa para a criatura algo que não tem dinheiro que possa pagar, não é? Exatamente. Então, ele diz aqui, olha, todos receberemos nas leis da vida. Então, todos nós estamos recebendo. Agora, cada um de nós vai ter que dar conta, vai ter que fazer uma reflexão e responder. O que fizermos? Pelo que fizermos? Quanto fizermos? E como fizermos? Então, a lei, ela é bem, tem muitas angulações, né? Porque muitas vezes eu posso fazer alguma coisa. Mas por quê? Tem gente que fala assim, eu sou justo, comigo é assim. Mas por quê? É para o meu egoísmo, para a minha vingança, né? Quanto eu fiz? Porque essa questão do, e o quanto, às vezes pode parecer uma quantificação em termos de dinheiro, de palavra, como você falou, mas não é isso não, né? É como eu usei o tempo. É isso aí. Porque o tempo é muito sério, né? E como eu usei, como eu fiz isso, né? Porque às vezes existem, tem lá quando o Evangelho fala do, não saiba a mão esquerda, o que tem a direita, o capítulo 15 da esmola. Então, ele fala que às vezes a esmola, a criatura só aceita, porque ela precisa, né? Mas é dada com tanta esperida, com tanta acidez, que se a pessoa pudesse, ela não receberia aquilo, não é isso? É isso aí. Então, a gente tem que fazer essas meditações, nessas colocações aqui, que toda vez, quando um desses livros, o mentor está falando, ele está falando para nós. Então, que a gente aproveite essa oportunidade destas reflexões. E ele continua. De conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver uns com os outros consoante os padrões de escolha e a afetividade que elejamos. Entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito que impõem amargas penas aos infratores. Então, e aqui você está falando moral, né? Prejuízo, mas é prejuízo em dinheiro, não, né? A ofensa, a criminalidade, ingratidão. É uma coisa interessante, né, Berenice? Que a gente não olha no catálogo humano, na criminalismo humana, ingratidão como crime, como algo sério, né? E nós só sentimos a ingratidão quando alguém é ingrato conosco. Mas a gente tem que vasculhar quantas vezes, em quais as circunstâncias que nós, você que está nos ouvindo, nós aqui, cada um de nós, aonde você encontra a sua ingratidão? Porque a ingratidão a gente só sente quando alguém é ingrato, né? Mas e você, né, e nós? Quantas vezes nós somos ingratos? Até mesmo ingratidão à doutrina espírita. Isso. Ingratidão aqui a esse livro, porque nós estamos recebendo tantas informações, né? Será que a gente pensa em agradecer por ter já esse conhecimento? Agradecer pela própria casa espírita? Agradecer por esses espíritos estarem investindo tanto na gente, cuidando tanto da gente? Então, esses prejuízos, a ofensa, essa criminalidade, não necessariamente é uma arma na mão assaltando. Mas quantos crimes nós cometemos de difamação, de calúnia, de fofoca? A gente agora, eu tenho falado muito, Berenice, nesse momento que a gente tem as mídias sociais, é uma maravilha, né? É uma maravilha. Eu fico olhando, é a minha mãe, não é tão perto aqui de... Quer dizer, é perto, mas não é vizinha. E aí, que coisa boa eu poder tomar a benção, porque eu sou dessa geração, sabe? Abença, mãe, eu sou dessa geração que não é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu no outro dia falei assim, ai, eu tô precisando de a benção de mãe, né? Aí eu peguei, liguei, né? E aí eu pude por uma videochamada, e aí foi que coisa interessante. Aí ela falou assim, ai, eu ainda não peiteei meu cabelo, achei muito engraçado isso, né? Você ligando, tô de camisola, falou assim, mamãe, olha só. E sou eu falando com a senhora, só ninguém mais está vendo. Ela falou assim, é porque eu não tô acostumada com essas coisas. Aí eu fico olhando, tá todo mundo me vendo, assim, não, sou eu, assim, ó. Aí você quer que eu quero, mamãe? Que a senhora, por favor, me abençoe. Ela falou assim, então você pede a benção, claro, né? Assim, a benção, mãe, Deus te abençoe. E aquilo foi uma coisa que, pro meu dia, pra aquela minha hora, foi muito importante, né? Então, a gente tem esse, esses aspectos bons. Mas quanta coisa, agora mesmo, gente, com a questão do coronavírus, quanta bobagem foi publicada e a gente teve lá no CELD, assim, médicos falando assim, isso é notícia falsa, não há nenhuma pesquisa em cima disso, quer dizer, derrubando. Mas aí você vê, a pessoa lê aquilo, fica apavorada e começa a sair comprando álcool em gel, começa a ir comprando máscara, uma série de situações. E hoje mesmo, já houve a notícia que no Brasil não há um caso confirmado. Quer dizer, olha agora, pode surgir o vírus em função de quê? Do medo de uma notícia falsa que é espalhada. Então, isso é criminalidade. É, exatamente. Olha, e nós estamos num momento político muito sensível. Independente de partido, tudo que aparece você tem que investigar. Exato. Quem falou, não é quem falou, eu quero ver. Porque está tudo gravado. Em que contexto está isso, né? Olha, tudo a gente encontra. Agora, vamos pesquisar, não falas soltas, frases soltas. Mas qual foi o contexto? Porque às vezes pega uma frase, uma palavra solta, né? E aí fica divulgando e olha só, quando se divulga alguma coisa, se compromete com aquilo. Então, a gente tem que saber, seja na política, seja na saúde, seja em qualquer circunstância. São familiares mesmo, né? Porque às vezes eu acho e aquele meu achismo, aquela minha interpretação, aquilo ali corre, né? E olha o prejuízo que causa. Então, isso nós vamos dar conta. E como a internet, o Facebook, o Instagram, o Twitter, são mecanismos de se espalhar em coisas, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a mesma pessoa fala assim, gente, vamos pregar o amor. E aí ela destila informações de ordem. Então, a gente usar as palavras e a gente se questionar. Eu estou realizando o que eu estou exigindo das outras pessoas? Porque isso é uma coisa seríssima que a gente vai ter que dar conta. Não tem que ter. Tudo de nós, né? Essa, como ele está falando aqui, nós vamos colher dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito. Então, tudo que a gente falar, todas as informações que a gente repassar, se nós não repassarmos com segurança, nós vamos ter que dar conta sobre elas. E aí, como eu estava, nós lembrando anteriormente, eu posso ter uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama, não é? E isso é escolha minha, não é por causa de ninguém, nenhum fato, é escolha pessoal, não é? Exatamente. E como ele continua aqui, somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las. Mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno. Cujos artigos e parágrafos estabelecem, sejam feitas e mantidas, no bem de todos e no amparo desinteressado aos outros, as garantias de nosso próprio bem. E aí a gente começa a entender por que é que Kardec, lá no livro dos Espíritos, na parte terceira, foram colocadas as leis morais. É para a gente começar a ver assim, eu posso, gente, até porque a gente é imperfeito e é rebelde, eu posso até escolher fazer aquilo que está errado. É um direito que eu tenho, a lei de Deus me deixa isso. Mas eu não posso falar com a minha espírita que eu não sabia. Eu sei que está lá. Tem lá uma lei, a lei de trabalho, né? A lei de trabalho, o trabalho é uma lei, tudo isso. Aí, de repente, eu tenho alguém que está me ajudando no trabalho doméstico. Eu aproveito que a pessoa está ali e exploro ao máximo, né? A pessoa entra às sete da manhã, fica até dez horas da noite, porque eu quero até aquela roupinha que eu vim do trabalho, eu quero que seja lavado, passado e organizado, tudo isso. Gente, eu estou aprendendo sobre explorar o trabalho do outro. Ah, mas eu quero fazer tudo isso, eu posso querer fazer. Mas preta está aí de ignorância, então... E assim, não é, Berenice? Cada coisinha pequenininha que eu me adequo à lei de Deus dá uma satisfação pessoal enorme que não tem preço, né? Pequenininha, não precisa ser grande, não. Gente, isso aí é... Tem até uma fala da Madre Tereza, que ela falava que ela se sentia cheia. É, exatamente. Porque você se sente assim, tipo... É interessante. Você se sente o máximo. Boa, exato. E é bom que você... Essa alegria, que tem gente que conclui com vaidade, não é? É a alegria prometida com aquele que está de acordo com a lei. Olha, lá no abrigo, né? Quando eu acerto a mão, quando eu faço uma coisa que... Assim, que entra na lei divina, que o negócio... Gente, quando, olha, eu me sinto numa plenitude, aí a gente entende o reino de Deus dentro de nós. Isso, exatamente. Porque, gente, é muito bom acertar. Exato. Olha, quando eu acerto, eu me sinto numa felicidade. Olha, numa alegria, que você não tem nem noção. Não tem noção, não tem comparativo. Agora, e quando eu erro, que eu vou investigar também, dói. Dói, sabe? Mas o esforço de acertar é muito importante. Então, nós precisamos aqui saber quais são as nossas tendências. Você que está nos ouvindo, quais são as suas tendências? Você é uma pessoa que gosta de fofoca? Você é uma pessoa que sorria pelos lábios, mas alfineta embaixo com a mão? Você é uma pessoa que gosta de lançar discórdia, que gosta de causar tumulto, que fala de amor, mas está sempre lançando a desavença. Exatamente. Você chega, gente, olha, vamos ser da paz. E aí você lança uma frase que aí destrói todo mundo. Qual é a sua tendência? Ou você realmente é apaziguadora vendo igualmente os dois lados? Não tomar partido, ou seja, ser inteiro, ver qual é o bem. Quando Jesus tem aquela passagem do cachorro, né? Ah, tem, tem do Pedro, né? Está lá no livro Bem Aventurados e Simples, de Valerium, pela psicografia ainda do Valdo Vieira, em que passam e aquele cachorro tem um cheiro ruim, está jogado. Aí Pedro fala e Tiago fala, que coisa horrível, olha como é que ele está e tudo. E Jesus pega uma varinha, né? E fala assim, que belos dentes possui esse cão. Não é? Olha, lindíssimo, né? Então, diante da nossa vida, de pessoas, de fatos, de situações, que representam esse cachorro aí já morto, fedido, nós, você que está nos ouvindo, consegue enxergar a beleza dos dentes? Então, essa fica a grande lição aí para hoje nós refletirmos. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.